Música 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 Mas que eu parei, parei, oh, pode ser Nesse ataque que te aviva, parei, oh, pode ser E age Amém. 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 Oh! O voisinage qui parle. Oh! Levez-de-me-en! Eh! C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour démoncourir, c'est pour m'alakier, l'aime a prier. Levez mon piro pour dire ça! Eh! C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. Oh! C'est pour démoncourir, c'est pour m'alakier, l'aime a prier. Levez mon piro! C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. Levez mon piro! C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour m'alakier, tifer de sang, l'aime a prier. Oh! C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour démoncourir, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. C'est pour tifer, tifer de sang, l'aime a prier. Amém. É para que você faça descanso. É para que você faça. Viva de sempre. Amém. Oh, Yahweh. Amém. Amém. É para que você faça. Amém. Amém. . É para que você faça. Amém. Amém. Para que você faça. Vai a grançar com o crime de cet Bardi. Amém. É para que você faça. Amém! Amém. 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 Diferência Diferência Aleluia Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Que brilhante é isso aí. Que brilhante é isso aí. Que brilhante é isso aí. Que é a graça que a mãe lá Que é o mundo que recebe a puissance lá Que é o mundo que recebe a tifé Que é o mundo que recebe a graça Que é o mundo que recebe a graça Que é o mundo que recebe a graça Comprézce lá no meu tempo Guarda lá, me machete lá, me toucha lá Ei, já te vi recebo a Lula no meu tempo Lula no meu tempo Lula no meu tempo Que é o mundo que recebe a lá 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 Ouve, 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 tudo a Lúptimos lá Lúptimos lá Lúptimos lá Nãoıldı�ensa E deploy E представ W� que você pode mudar Você sabe já Isso lanc� início a passo Vá saida pem Ue Olhem Olhem Oxidna E рат capitania Ok Célam ogit speed Acabei de dar E ap acabei de dar 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 El ot serious NUÂS SEGUAL NUÂS SEGUAL ENVAIL NUÂS SEGUAL PUSHÉ PUSHÈ Oh! Presidência! Presidência! Ali lá, ali lá, ali lá, ali lá! Presidência! Oh! This personagem! Oh! Ela te toucha, ela te toucha Quem é você que vai virar no seu. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Amém. 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 É o que a criança必á fazer, não é, amigo É o que a criança could fome Você for rei Peguei o teu Leon Que você não manda te efolas É o que a criança boa Você for rei 50? 50? Aleluia É para o meu cuí É para me largar Nem me louver É só que cria essa pifo é É para o tifo É para o meu cuí 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 I calma o meu cuí Amém Aleluia É para o meu cuí A que raba o meu cuí É para o meu cuí É tudo mais se É calma Fápe mais o que cria zamor É para o meu cuí Fui a pê-meu, p'lifor, pôr-lhe-seghor Fui a pê-meu Fui a pê-meu, p'lifor, p'lifor, p'lifor Continua, fui a pê-meu, p'lifor Fui a pê-meu, p'lifor P'lifor, 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 p'lifor P'lifor Fui a pê-meu, p'lifor, p'lifor Aleluya Amen E, t'an de non An, ou konen ke David di Moun kap ve sou mwen ma vola Li ba jam an reta Li ba jam domi e li ba jam gabisha Amen l'eglize Ki sak pase? Yon ti kout te wanyaj Depi l'odjou Moun konba Son konba ki atros Yon konba ki freman pepleks Yon konba ki vwoyman Rampli avek an pil dilem E p'lifor E p'lifor Moun e pli em kompletman E p'lifor Map fe konba an dan kem E p'lifor E p'lifor Apre de joun Gen wimen kap koui nan tout la wiyan Sou touto rezo sosyo Ke se mwen yon ki d'na pe Bagay sa fe Eko atravet Tou le mond Gen gran media Nan peyi an Yon baba yon Lot si mi atu nou Job fe ne lan Chak ane Satan gon News pou mwen Chak ane Gon epizod Ki soti Am Tou den yon man Ti pot de pe Lakay pastor Jacob Donasen Map preche E pi se le yon zami Relim Am Pastor Samuel Tulismal Relim Y di Eske sa vek Pastor Job Map pale Mdi Oui Y di Oh Ou pa mwote sou Facebook Oh Se ou mwen yon Instale sou Facebook Lom mwen Oui Oui Y di Oh Se ou Mwen mwen Estke sa ou We Mdi Pastor Samuel Se mwen men Plusio fwa Konya la Mwle di tout moun Ki konekese mwen O gitnape Se pa Frer Job Fe ne lan Amen L'Eglise Frer Job Fe ne lan La M la Fami M la Frer Job La Aleluya Gloire Zeme Ni sou Al Etenel Tombe Diab Sal Alo Vouzan Diab Sal Fwe Job La Diab Vouzan Fwe Job La Mwfonti Koutjou Jodi Sa pa Deranjo Non Mwfonti Koutjou De Ba Ou Mwjou Jodi Sa Sa ve Di Se mwen Mem Yo ka Kidnape Se mwen Fwe Job La Vande Diab Mwfonti Koutjou O Vande Mwfonti Koutjou O Djadjap Koutjou Kis Ak Pase Padan Ke An Mwfonti Nan La Ou Mwjou Glombaga E Kuy Lom Vin La Mwfonti Mwen Mwjou Poum Mwen Légliz E Pui Se talo K여 Reliem Yodim K An Gon De Ga Kis Produn Nan La Yen Le Mwm Kis Allie Don Kis Don Gadsone Mwen stop finir anje pontalhão para M. Poulbalil e pi M. mette motociclete li campe devan an 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 business boss la e pi gen yon machine ki perde du fre bob chita sou un wash an devan moto a ter e pi metnan e pi sak passe machine nan perde du fre e pi ki sak passe, l pase, l prean moto li depatial panan ki tet moto a manke fa pe bob bop se bak mse fe mse koui chauffe a telman sezi mse stil ki te pie li sou gaz la se moto ak bloke kouchou machine nan ou e sa jab prepare ou li? jab ou za mbon teke anko an ou kompren? sa fle di bom mdoumen ben eme jab passe tout jan pou l wè si gon se kei kasouti la ki fe tout jan, se pa pou lot bagay se pou ou tout sa da pou ou tout sa d'ayeur mnon vil magye magazin la den mnon vil ou kompren sa mdou lan mpap travay nan piyez bi wo sa ve di si yon moun rayim buk zav rayim li rayim poske napreti yevien nan bou jab jab fache nopon jab fache jab mauve kompren jab lapare sa pou l fè poske tout sal fèl pati de em li cheke ma gauche a doate devan derye li paka bap le pkade pou nou sal kafè li osi sep li osi sep ke sa wè lovin la moun yovon nan bon chan pou el moun yovon des an de ou kompren moun yokoko be paralize pou pa jan mwenye nan vi ou kon met piyo la kod la et pi di jab la fache nostre et en verite moun yovon gade ou konza m fèl le yore le madame mwen la noue et pi yore le mboske ou bloke moun yovon ou kompren pi malon kon moun yovon pas kon bout lisans ni pas kon permis et pi pot di jab malere sa mwen la malere a paka ponjou brizon depi ponjou brizon depi ponjou brizon la ap tou moui mgade figi malere a pi em di e mdi nan et pi konem bon frè kompala ve depi mrive et pi mdi nek pam bom mdou konzak pase ou met alé ou met alé repan ou moto 3000 lola 4000 lola ou kompren avek ou enterrement sa kouté pli che la mdi msye ou met alé ou met alé ou mbran motocyclet la ou met tel den ou a e pi ou imoke li et pi yovina vel et pi jab tap tan non kon msye komet yon infaksyon pou ke rele la polis pou arrete msye msye pa nan prison bob pa mouri msye libere bob libere sa tom pedi bataye la ni nan la vi bob i pedi bataye la ni nan la vi ne ki komet yon infaksyon ou si mte ou mte levé mman le pou mdi jab ou ot si mte ou mte levé mman le pou mdi jab ou ot sa ve di ni msye msye pal domi lakay li ak ke kontan fan me li aprejui pas ke msye pas nan prison pitit mwen pa gon ti bagay nan kol ki fap on vie bout fe kras on bout fe kras mil bout fe kras nan pach on bout fe ki sak gonko izak fe ke mdou ou mnem fon intelijan gen bagay bon die fap fok zi ou ouvri pou e sa bon die fap gen moun ki patap mnem kon prenan yen an yen ta di ah bon mato bon mato ponan ke ponan ke metnan lpa awe lan mo bon die panye voulia bon die fel nan de cheri bon die fel bon die fel amen oui bon die fel ou e sa ban plus an vi pou m la prier sa ban plus rapidite pou m chesche bon die plus e sa ban plus an an koman te kadji pou m determine pou ke mwen chesche bon die nan tout okasyon ase tout moun kap se vi bon die de pou e te nan pie bon die le pap li vo bay jaba amen ou lè giz kon yen kon moun ta kompren la kon yen la pou kon jen gason kon sak fin preparé epi lo gade vinnan 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 pou moun ou kon jen gason nan 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 université epi kon yen apouta wè kon yal kouché soudo nan mok la hein mwen msye ou e genou e ou pa pour grand messi yes tout glo pour bon die ou e ou mon jay ou man kevo roko dron la blase de la nek e nek pa bon die krasé se ke la kompren paske mdil souwek yon maman ap anterre pitit pit an yon 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 papa ap anterre pitit so ma di chonye se pitit ki dwe anterre maman se pitit ki dwe anterre papa sof ke mtan nan dezobeisans nta fe bon di obaray ki mal menan non jesu biblik man parlan se pitit ki dwe anterre papa pitit ki amennoui l'eglize se konsalouye donc lor em grapé devon la ou em ap defen a fe bon je par imposé ou sou bon je kite l'Evangile la preche s'il vous ple kite l'Evangile la preche ou pa kare te vomir en lak ayo parce pou sa bon je fè pou mwen pa ka pe bon je mwen mwen pa ka pe bon mwen le mwen realize sa bon je fè pou mwen 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 kite ma bon jem kite mwen jem poske bon jem on yon da chita la et pi lo gade kon yon yon la piti paster jop nan mwen kom on tap santi w tap kare kare w tap kare lw la mwen chè w nan hypokrite en tout kan Fui, meu Deus, porque Ele tem Fui, meu Deus Fui, meu Deus Amém Amém Vê sois Meu sacrifício Ele Seu tom O pé